Fala galera do meu canal, vocês estão bem? Antes de qualquer coisa, como sempre eu falo, se você caiu aqui de paraquedas e não conhece o canal, eu te convido a se inscrever e entrar pra nossa turma. Aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, às nove e meia da manhã, eu conto com a sua participação. Sem mais delongas, solta a vinheta e vambora pro vídeo. Hoje eu trouxe pra vocês fotos que provam o porquê que eu não confio nas pessoas. Eu tenho certeza que você vai adorar, então antes do vídeo começar, já deixa o seu like, porque é comum a gente esquecer. Vambora pro primeiro. Caso você não consiga traduzir, tá escrito surpresa, estou grávida, até aí. Será que chega a ser crueldade com o animal, um negócio desse? Porque assim, eu não sei se galinha gosta de ser abraçada não. A mulher podia ter colocado um travesseiro, podia ter colocado coberta, podia ter colocado almofadinha, podia ter colocado roupa, podia ter colocado miojo, porque, se você não viu o último vídeo, tá aqui no card, mas aparentemente miojo serve pra muita coisa além de comer. Mas ela me colocou uma galinha. Porque, pô, a coisa mais normal do mundo é essa. Você vê uma galinha correndo e fala assim, hum, vou pegar ela, vou fingir que eu tô grávida. Próximo. Ah, esse aqui, esse aqui falou tudo, resumiu o vídeo inteiro aqui. O sanduíche do Subway, tem de 15 e tem de 30, mas ele não tem 15 centímetros de verdade, não é verdade? Não é verdade. Você paga por 15 centímetros ou por 30 centímetros, mas você não tá levando aquela longura, comprimento. Isso é um absurdo! E é por isso que eu não confio nem no Subway. Não, mas isso aí realmente é uma sacanagem, né? Você promete aí o de 15 centímetros, o de 20 centímetros, vai lá e tem 27! Não, eu quero 30, me dá esses 3 centímetros aí, que tá sobrando em... Me dá em pau. Próximo. Hum, um bife. Esse aqui sabe como é que chama esse bife? Chama fim de mês. É assim. Você acha que fim de mês é miojo? Não. É arroz, feijão, salada que é barato, tem um papel desenhado, bife ali, às vezes até escrito só, bife, que é pro seu cérebro sentir que tá tudo bem. Às vezes falta grana mesmo, aí a gente se vira com o que tem, né? Prox! Hum, muito bom, um teste de gravidez. Será que a mulher tá grávida ou não tá grávida? Pois pauzinhos na vertical, está grávida. Um pauzinho na vertical, não está grávida. E agora? Tá grávida ou não tá? Grávida de um alienígena! Você tá vendo? Você não pode confiar nas pessoas, não pode confiar nas grandes marcas igual o Subway. Não pode confiar nem num teste de gravidez alienígena. Agora imagina você, leva sua priminha, seu priminho, seu sobrinho, seu filho, sua filha, numa loja e ela fala assim... Compra pra mim esse pó tão cheio de canetinha, vem mil canetinhas. E aí você compra na ReHap por três vezes de 784,90 centavos no cartão Casas Bahia. E quando você abre, não eram mil canetas, né? Propaganda enganosa! Próximo! Meu Deus! Esse aqui é o Califa! Olha o Califa! Olha o neném! Mas aí que tá, não pode confiar nem no gato, olha pra foto. Agora olha pro espelho. Os salves! E os salves de hoje vão para... Patrícia Molina! Um salve para... Manu PBR! Isso aí! E um salve para Richard Marx! Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu agradeço muito por estar assistindo, curtindo, comentando. A sua presença é muito especial pra gente aqui do canal. Se você gostou do vídeo, de novo eu te convido a clicar em se inscrever e entrar pra nossa turma. Esfaquei o like! Por hoje é só! Valeu, falou, Zezé! Sobe! Isso aí! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!